Imagine que você vê ali uma atriz num palco de um teatro, linda, toda bonita, assim, arrumada e atuando super bem, e atrás dela tem toda uma produção envolvida, fora os anos que ela teve que estudar a atuação, fora o tempo que ela demorou para chegar ali no palco, sabe, para ter essa visibilidade. Então, assim, eu entendo essa sensação de você, putz, eu nunca vou chegar em um lugar assim tão longe quanto essa ilustradora aqui que eu estou admirando. Por exemplo, tem uma ilustradora que eu admiro muito, que você pode conhecer, que é a Lois, ela tem, assim, 2 milhões de seguidores, 2,2 milhões no Instagram, ela tem um Patreon cheio de gente apoiando ela, e daí você vai ver o histórico dela, ela desenha mais de 15 anos, sabe? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, no máximo, há 5 anos, ela está fazendo isso há 15 anos, está há 15 anos ali produzindo arte, postando, tendo cliente, correndo atrás, ela teve, se eu não me engano, até um problema na mão, que ela só estava podendo desenhar por 4 horas por dia, sabe? Então, assim, é importante você ver que, atrás do artista, tem toda uma construção. E por que que isso é legal? Porque essa construção que tem atrás do artista, você também pode fazer, sabe? O artista, ele não apareceu ali por mágica, ele não esteve ali, assim, não brotou ali, tipo, yes, agora eu tenho tudo isso. Ele tem um background ali atrás, ele tem todo esse caminho que ele percorreu. É muito interessante quando você, ao invés de, você olha para esse artista e você pensa, yes, admira esse artista aqui. Deixa eu ver atrás dele, o que que tem? Nossa, ele começou postando isso no Instagram, aí ele começou abrindo esse portfólio, daí ele fez trabalho com editoras grandes, daí ele lançou um curso online, daí ele começou a dar palestra e masterclass, daí ele fechou o contrato com essa empresa aqui, entende? Foi um passo a passo. E é muito gostoso isso, porque o passo a passo você também pode fazer, sabe? Isso é muito gostoso. Eu acho deliciosamente complicado pensar em todo esse passo a passo que você pode fazer também, para você ir crescendo aos poucos. Mas, assim, eu estou falando isso com muito pé no chão, para você olhar para esses artistas, assim, que você admira e entender que todo esse caminho, assim, que ele construiu, você pode construir, se inspirar nele e fazer do seu jeito. E não se cobrar de estar ali no mesmo lugar que ele, porque ele é ele, você é você. Você vai fazer do seu jeito. Você, de pouquinho em pouquinho, vai sentindo o caminho que você quer seguir, sabe? Foi, meu amor. E eu acho interessante pontuar também que, além de tudo isso que você falou, sempre tem um lado que não dá para ver, né? Ou seja, tudo que o artista não posta. Então, às vezes a gente vê aquelas ilustrações incríveis e é tudo muito lindo e maravilhoso, mas a gente não vê os dias que o artista está mal, que o artista não está inspirado. O dia que o artista desenha e não fica contente também. Então, acho importante se monitorar para não cair nessa ilusão de que o artista que desenha bem tem a vida perfeita e todos os desenhos são perfeitos. Eles também têm os dias ruins. Sim. É, então, a produção aqui está falando que esses artistas também têm os dias ruins, né? Por exemplo, se você parar para pensar, tem outra pessoa que admira muito o seu trabalho. E você agora veio me falar que você fica, de vez em quando, um pouquinho meio mal quando você vê outros artistas, assim, que você acha que você não vai chegar lá. Agora você imagina que esses outros artistas também sentem isso? É meio, assim, tipo, parece, não, essa pessoa não deve ter problemas na vida. Mas ela também deve sentir isso, sabe? Então, você vê, na verdade, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo ali, ó, pronto para a luta. E aí, ó, pronto para a luta.